250 ônibus municipais de 57 linhas que circulam na capital devem receber o dispositivo. O objetivo é proporcionar mais segurança para quem depende do transporte coletivo na capital. A lei foi proposta pelo vereador de Vitória, Deninho Silva. A partir do momento que a pessoa perceber que um emelhante está dentro do ônibus e que trouxe perigo, que pode dar alarme de assalto, ela vai apertar no celular, como já tem hoje vários aplicativos. Você aperta o telefone, aquele acionamento já vai acionar o letreiro, que vai aparecer 190 e estamos trabalhando para entregar com a Polícia Militar e com a Guarda Comunitária. A lei foi publicada no Diário Oficial da Câmara Municipal de Vitória no dia 2 de maio. A partir de agora, as empresas de transporte coletivo de Vitória terão 60 dias para adotar as medidas necessárias para a instalação de um dispositivo que alerte a polícia sobre os assaltos dentro dos ônibus. A lei prevê ainda que o dispositivo seja acessível aos motoristas, cobradores e demais passageiros do transporte coletivo. Todos os usuários terão acesso mediante um cadastro na internet, você faz um cadastro colocando o CPF, a identidade, para não criar o trote. Naquela brincadeira de uma criança entrar dentro do transporte coletivo, apertar e apertar por apertar e a polícia ser acionada à toa. Nas ruas, a expectativa de muitos passageiros é de que o novo sistema ajude a reduzir o número de assaltos. A senhora, se tivesse um dispositivo no celular, estivesse dentro de um ônibus que está sendo assaltado, a senhora utilizaria para avisar? Utilizaria, com certeza. Eu acho que hoje o recurso, a gente está com muito mais facilidade de se comunicar. E num coletivo, com todos os passageiros, se todos tivessem acesso, já fica mais fácil. É para a segurança, é para o bem-estar da população. Será que é viável? Eu não sei. Mas pode até inibir. Não quer dizer que vai resolver o problema, mas inibir. Eu acho que vai, de alguma forma, deixar a população mais segura, né? Eu acho que é uma forma que eles estão fazendo de encontrar o caminho de que as pessoas não venham mais ser assaltadas, sofrer tantas coisas dentro do ônibus. É um caminho aí que está se abrindo.